Foi uma coisa louca, com o Bete Balanço, teve filme, e antes do Pro Dia Nascer Feliz, que o Ney gravou, né? Essa história é linda, né? Nossa, o Ney foi na casa do Cazuza, ele morava aqui no Leblon, e o Ney foi na casa dele e falou, acorda pra ganhar dinheiro. E aí ele falou, que isso, o que que houve? Aí o Ney falou, olha, eu vou gravar Pro Dia Nascer Feliz, que eu escutei e adorei. Aí ele falou, ah não, você não vai gravar. De jeito a comem, a nossa música é de trabalho, você não vai gravar, grava outra. Ele, não quero, eu quero essa. E olha, eu vou te avisar uma coisa, vai tocar com a minha voz, e depois vocês vão na esteira e vão fazer sucesso. E foram as últimas palavras do Ney, e realmente foi o que aconteceu. A Rosa veio aqui, que ela trabalhou ela e o Mário, né? Foi. E que o primeiro disco não aconteceu, né? Tinham canções belíssimas no primeiro álbum, né? Muito bonito o primeiro disco. E aí depois que o Ney foi e gravou, foi todo mundo revisitar o primeiro álbum. Foi, o Ney foi maravilhoso. E Caetano também. Caetano fez um show chamado Uns, no Canecão. E aí eu fui a convite do Mário Prioli.